Os bombeiros chegaram às pressas Natália Beatriz Diniz de Melo, de 19 anos, seguiu direto para a emergência do Hospital da Restauração A família ficou sabendo e logo depois chegou desesperada A mãe e o cunhado estavam nervosos Vocês viram na televisão, na TV Clube? Foi, a gente viram na televisão, na TV Clube Foi na TV Clube Pela imagem, a senhora reconhece? Ela reconheceu a filha? Foi, no primeiro momento a gente reconheceu, a gente tinha certeza que era ela sim Eles foram encaminhados ao setor do serviço social Onde ficaram sabendo o estado em que Natália Beatriz foi encontrada Na mata do céu azul que fica perto do antigo terminal de ônibus do Timbi, em Camaragibe Ela está com o pescoço cortado e com uma queimadura na barriga Por causa disso, foi submetida a uma cirurgia Natália estava desaparecida desde o último sábado Ela saiu de casa para se encontrar com um homem em frente à prefeitura de Camaragibe O suspeito teria oferecido um emprego a ela em uma academia lá da cidade A vítima tinha recebido a proposta de trabalho um dia antes, quando estava a caminho do curso A estudante de radiologia saiu de casa com todos os documentos e foi encontrada sem nada Ela foi para o curso, retornou para casa, contou para a família, pegou todos os documentos no sábado de manhã E foi ao encontro dele Só que chegando lá, não tinha trabalho nenhum Eles, como foi, eu não sei, que a gente vai saber procurar pelas câmeras lá de filmagem Botaram ela dentro do carro e desapareceram com ela e ela apareceu hoje A gente acredita que foi mais de uma pessoa, mas agora a gente vai pensar na saúde dela E depois, com certeza, a gente vai encontrar essas pessoas Foram dois dias de busca e aflição A jovem está no bloco cirúrgico e a polícia ainda não sabe detalhes do que aconteceu com Natália Só a partir da tarde, na hora da visita, que a mãe vai entrar e poder falar, abraçar a filha E curtir esse momento lá com ela O sentimento agora é de alívio, mas também tem um apelo para que quem praticou esse crime contra ela seja presa? Com certeza, né, cara? Não pode ficar impune A gente está vendo aí tanta maldade e a polícia está de braço cruzado Para você ver o quanto a gente sofreu ontem para conseguir um BO E muito mal, o policial olha para a cara da gente Só pergunta os seus dados e amanhã a gente dá mais informações Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.